Tá, e aí, quando você saiu da fazenda, você voltou pra Recife? Ou não? Você voltou pra Recife? Eu saí da fazenda, não, pra Recife. Daí, de lá de Recife, como eu fui pra Recife só por conta do meu ex lá, eu falei, cara, o que eu vou ficar fazendo aqui? Não vou ficar fazendo nada aqui, não. Vou viver minha vida, porque eu já tava com mais visibilidade por conta do Carninhos. E aí, eu fui embora pra São Paulo. E aí, quem que te ajudou aqui? Você veio do nada? Veio sozinha? Não, eu falei pro meu ex que ele tinha que me ajudar, né? Ele que tinha prejudicado minha vida. Pra quem? Pro meu ex lá, do negócio que eu fui pra Recife por ele, né? Mas, assim, ele foi super de boa também, assim, comigo, sabe? Tipo, ele me ajudou a procurar apartamento, essas coisas. Mas eu vim só, 100% só. Ninguém ficou aqui comigo, nem nada. Ele só me ajudou, assim, no processo, né? De procurar um lugar fixo e tal, me ajudou com a mudança. Mas eu vim e fiquei morando sozinha aqui. Mas foi bem quando aconteceu isso de ir pro Resende. Eu gravei, tipo, muito com o Resende também. Ele foi super, super, super bacana comigo. Ah, eu lembro você gravando lá. Então, ele foi muito legal comigo também. E lá eu conheci mais gente. Quase que eu fui morar em Londrina. Porque eu sou quase uma cigana, né? E você é tipo nômade, né? Muito. Vai indo, só com uma malinha aqui nas costas. Você não tem medo de mudança, zero? Amiga, eu amo mudar. Quando tá uma coisa muito de boa assim, aí eu fico louca. Mas agora, pelo amor de Deus, eu quero me aquietar. Porque eu tenho roupa demais, sapato demais. Não aguento mais me mudar de rua de casa. Da Priscila que diga. Que eu voltei pro Brasil com 11 malas. Duas malas de mão. Dois cachorros e uma criança. Eu só fico pensando... Pra trazer só eu e Priscila isso tudo. Na mala extra, que não foi paga nesse aeroporto. Uma pequena fortuna. Dava pra pegar um jatinho de lá pra cá. Só no extra. Meu Deus, que desespero. Nossa, porque mala extra é caríssimo, em euro. Cara, meu Deus. Deixa quieto, deixa baixo. Deixa baixo. Deixa baixo que é o melhor que a gente faz. Você teve também canal no YouTube? Foi na fase do resende ou não? Foi um pouco antes. Foi um pouco antes. Ele te achou por conta do Carlinhos? Por conta do Carlinhos. Tá, mas aí você ia alimentando o seu canal também lá com resende, é isso? É. Eu tinha criado, na verdade, o meu canal há muito tempo. Desde quando eu morava em Fortaleza. Só que eu não alimentava. E um dos meus vídeos do canal já tinha meio que viralizado. Assim, entre aspas, né? Já tinha mais de 100 mil visualizações. E eu... Você lembra qual que era? Era ensinando a fazer a boca rosadinha. Porque eu faço um negócio aí que, na época, nem tinha. Nem existia lip tint. É verdade. E aí, eu comecei a colocar o batom vermelhinho, assim, misturado com o batom nude, pra fazer essa boca rosadinha, natural. E aí, esse vídeo viralizou. E aí, desde essa época que eu tinha canal do YouTube, mas eu não alimentava. E aí, quando eu entrei na galera do resende, que eles são 100% YouTube, né? Aí, eles falaram que ela tem que começar a postar, começar a postar, começar a postar. E eu voltei. Só que, quando eu fui embora pra Madrid, tipo, cara, foi tudo muito rápido. Minha vida mudou muito do dia pra noite, do nada eu tava grávida, do nada, tipo, tinha... Enfim, muita coisa acontecendo. E aí, eu meio que larguei o YouTube. Não tem nem cabeça pra essas coisas também, né? Então... A última coisa que você vai pensar é gravar vídeo pro YouTube. Então, e aí, tipo, eu foquei mais em alimentar os stories, falar mais do meu dia-a-dia do que um vídeo longo. Porque também, no YouTube, a gente sabe que é mais legal quando você tem mais gente pra gravar com você. Ficar mais interativa. Então. E aí, eu sozinha lá, tipo, ninguém queria gravar comigo. Ninguém queria, enfim, dar esse suporte. E eu ficava, cara, eu vou gravar o quê? Ah, hoje a piscina tá azul. Hoje tá calor. Ah, não sei o quê. Ah, vou fazer o quê? Não tinha como falar, tipo, pego, penso, passo. Nossa, aqui essas coisas que o povo faz no YouTube. Eu não tinha mais como fazer nada. Então, eu fiquei, tipo, extremamente limitada. Mas quando você foi, você foi sozinha? Fui sozinha. Tá. E foi aí onde começou o lance das narrações. Ah, dos jogos. Que foi sensacional. Porque eu tava nesse momento de, tipo, tá 100% sozinha e pra esse lance de internet, né? Porque o meu ex lá de Madrid também, ele é bem off de internet, essas coisas. Então, ele não gostava de aparecer. Ele não gostava, assim, de me ajudar a gravar, nem nada do tipo. Então, eu tava só. E eu tava chegando num país novo. Não tinha amigo, tinha nada. E eu falei, cara, o que que eu tenho pra trabalhar aqui? O que que eu posso fazer? E aí, eu, tipo, tinha futebol, que eu tava todo dia vendo futebol. Eu tava nos estádios, tinha um monte de menino que eu comecei a conhecer. Os jogadores que eu conheci lá, que eu não sabia fazer ideia quem que era. Um povo com nome estranho. Aí, e aí eu, pô, eu sempre gostei de futebol. A verdade é essa. Eu sempre gostei de acompanhar. Tipo, eu gostava de torcer pro Ceará. Eu ia pros estádios. Pô, meu domingo era ver futebol. Mas eu admito que eu não acompanhava o futebol internacional. E aí, quando eu tava lá, menina, era só o que eu tinha pra trabalhar. Qual que ia ser meu conteúdo? Futebol. Mas daí eu vou falar o quê? De futebol. Eu vou falar do jeito que eu vejo. E aí, num belo dia, eu tava lá, deitada na minha cama. Falei, cara, eu não tenho nada pra postar hoje. Tava igual aquele tweet da Anitta. Hoje eu fui extremamente inútil no meu país. Fiz IP nenhuma. E aí, eu falei, cara, eu vou começar a gravar e eu assistindo os jogos. Porque, sei lá, eu não tenho tempo pra fazer. Eu quero ver o jogo, não tô sem nada pra postar. Então, vamos gravar, assistindo o jogo. E aí, eu ficava gravando e comentando com a minha visão do jogo. E o jeito que eu conseguia falar o nome dos jogadores. Que é o... Eu sei lá como é que fala o nome desse povo. E ainda mais com a narração gringa. Porque eles falam... Nossa, é verdade. Eles falam muito diferente. E daí, eu ficava entendendo uma coisa e lia outra. E falava, ai, gente, sei lá, é o fulano. Ai... E aí, viralizou isso. E foi onde começou. Tipo, foi muito do nada. Não foi nada pensado. Nada. Mas foi muito legal. Olha aqui. Quando você gravou com o Resende, você não morou lá? Você ia gravar e voltava pra cá? Eu ia gravar e voltava. Gente... Você ficava quanto tempo lá? Depende. Eu já cheguei a ficar mais de um mês lá. Só gravando e voltava. Não, entendi. Por isso que eu comecei a cogitar de ir pra morar. Porque eu tava ficando mais lá que cá. E você lembra quanto tempo você ficou nessa... Com o Resende, no caso, né? Nessas Indas e Lindas. Lembro. Eu acho que foi mais ou menos uns... Cinco meses. Foi bastante. Seis meses. É, bastante. É, foi mais ou menos, tipo, de final de janeiro, fevereiro, até agosto. E aí que foi... Aí você foi pra... Aí de lá eu fui pra Madrid. Pra Madrid. E aí